Nesse vídeo eu vou te ensinar como plantar machixe da forma mais fácil e rápida do mundo aí na sua casa. Essa forma de plantar machixe é com certeza a melhor comprovadamente e eu vou te mostrar todo o passo a passo para que você possa plantar e tenha sempre machixes fresquinhos e saudáveis no conforto da sua casa, tá? Mas claro, se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Renato Oliveira, especialista no plantio e cultivo de plantas orgânicas. Então para mais vídeos como esse, já vai clicando aqui no botão de inscrever-se e, claro, ativa também o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo como esse. O machixe é uma verdura muito saborosa e, claro, muito nutritiva. E você tendo ela aí no conforto da sua casa sem utilizar nenhum tipo de agrotóxico, melhor ainda, então vem comigo, eu vou te mostrar exatamente todo o passo a passo que você precisa fazer para ter sempre machixe fresquinho, saudável, sem agrotóxico aí na sua casa, tá? Mesmo que você tenha um quintal pequeno, você não tenha muito espaço, você poderá plantar o machixe de forma suspensa, pois é uma planta que vai precisar de pouco espaço e você pode deixar ele, como eu estou falando, de forma suspensa, sem ocupar muito espaço. Então, claro, vamos ver agora como é que nós devemos fazer para plantar machixe e você ter ele aí na sua casa. E o machixe que eu vou estar ensinando a plantar é esse aqui, esse aqui é o machixe do norte. Olha só, é realmente muito saboroso, inclusive aqui também tem algumas indicações mostrando como que a gente deve fazer. Caso não tenha aí onde você mora, eu vou deixar o link na descrição, caso você queira comprar, tá? É bem baratinho, vale muito a pena, é muito simples de ser cultivado. Então, vamos começar aqui, rasgando, pegando aqui os nossos cimentos de machixe para começar a plantar. Mas, claro, uma coisa que eu gosto, que eu sempre mostro aqui, eu sempre indico, é você plantar em copinhos, certo? Isso mesmo, copinhos descartáveis. Isso aqui é muito importante. A primeira coisa que nós devemos fazer, quando for plantar em vasinho, em copos, seja lá em que for, você precisa fazer furinhos de drenagem. Então, faça aqui alguns buraquinhos, tá? Já vou estar explicando qual a importância e qual as vantagens também, quais são as vantagens que você está plantando em copinhos descartáveis, tá? Olha só, furei todos eles. Isso aqui é muito importante. Nada que você for plantar, você pode deixar de fazer esses buraquinhos. Preencher aqui com substrato. É importante que seja um substrato bem fofinho, bem macio, tá? E, claro, uma excelente drenagem. Isso aqui também é muito importante. Olha só, depois de você ter preenchido, é hora de plantar aqui as sementes do machixe. Dessa forma aqui as sementes do machixe. Profundidade média de 1 cm de profundidade, tá? Então, eu aconselho que você faça 3 buraquinhos assim, e você colocar aqui alguns sementes, não tem problema de algumas a mais. Profundidade média de 1 cm, não tem problema também de ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não tem nenhum tipo de problema, tá? Essa é a profundidade média. Olha só, sempre assim. Colocar alguns sementes em cada um, e você vai aterrar depois. Não tem problema que fique mais de 1 cm, que caia 2, 3, em cada um, não tem nenhum tipo de problema. Porque depois, também nós, os próximos passos que a gente vai seguir, não vai afetar em nada a quantidade. Depois disso, claro, você precisa regar muito bem aqui, todos esses seus vazinhos, tá? Isso aqui é de suma importância, até que a água comece aqui a escoar por baixo. Outra coisa que você tem que ter bastante cuidado, é de manter essa água aqui sempre, aliás, esse substrato sempre úmido. Principalmente, até enquanto elas não germinam, tá? Se você deixar esse substrato secar, seus sementes podem morrer. Então, não é isso que você quer. Claro, você plantou, você quer realmente que tenha, que elas germinem da forma correta. Então, você precisa sempre umedecer bem. E principalmente, nessa primeira vez aqui, você precisa jogar água aqui, até que a água comece a escoar aqui por baixo. Caso fique alguma semente como essa aqui, você aterra ela novamente depois, tá? Olha só, a água já está chegando aqui embaixo, então é importante que você tenha um substrato com uma boa drenagem. Olha só, já está começando a escoar e é isso que você deve fazer. Ela tem que estar sempre úmida, mas não pode ficar encharcada dessa forma aqui, olha só. Está encharcado, mas essa água vai escoar todinha por aqui e nossa semente não vai morrer. Você vai conseguir germinar aqui com bastante facilidade. A germinação vai ocorrer aqui em média entre 4 e 14 dias, tá? Mas raramente vai passar esses 14 dias, elas sempre germinam antes. E olha só, esses aqui, como estão belíssimos, já estão totalmente germinados. Todos esses aqui são machistas. Já deve estar aqui com uns 15 dias desgerminados já, tá? Em média 10, 15 dias. E olha só, se nasceram bastante, o que é que nós devemos fazer? Você pode tirar aqui, até manualmente mesmo. Você pode tirar e pode replantar aqui esses que você tira, saindo com raiz aqui direitinho. Ou se você não quer tudo isso, o que é que você faz? Você simplesmente desbasta, sai desbastando. A que estiver melhor, a que estiver mais bonitinha, mais desenvolvida, você vai deixar. E é isso que eu vou fazer. Vou deixar só um em cada um para fazer o plantio ali no local definitivo. Que no caso, eu vou plantar em vaso. Então, eu vou tirando as menores, sempre as menores. E deixando a que estiver maior, a que estiver mais bonitinha, a que estiver mais bem desenvolvida. Olha só, tirei todas. Essas aqui poderiam sim plantar. As raízes estão intactas, mas eu não vou plantar. Vou querer exatamente apenas essas duas mudinhas. Você pode optar por plantar em canteiro. Nesse meu caso, eu vou plantar em garrafas PET. E ainda mais, de uma forma diferente, de uma forma invertida. Por isso, eu vou cortar aqui em cima. Fazer um buraquinho aqui, por onde eu vou pendurar. Se você for utilizar a embalagem de produto de limpeza, é importante que você lave. Essa daqui já lavei bem. Olha só, está escorrendo aqui a água, que eu não tinha tirado. Tinha lavado, mas ela sempre vai juntar mais um pouquinho. A de Coca-Cola, eu não lavei. Para plantar, como eu falei que eu vou plantar em local suspenso, eu vou plantar aqui nesse lugar. Onde eu tenho aqui essas plantas. Então, eu vou plantar aqui nesse recantinho. Estou aqui com esse arame, onde eu vou pendurar. Vou estar utilizando ele como suporte para pendurar. E agora, no lugar que eu furei, claro, vou colocar aqui. Bem simples, ele vai ficar dessa forma. Agora, aqui com a mudinha, vou tirar. Para quebrar esse copo. Observe que já está cheio de raízes aqui. Nós vamos colocar exatamente dessa forma. Vou fazer isso. Essa plantinha vai passar exatamente por aqui. E agora é hora de preencher aqui com substrato. E assim ficou. Olha só. Algumas pessoas ainda vão questionar, ainda podem perguntar. Renato, o que é que você está invertendo? Não estamos invertendo a ordem das coisas, tá? Isso aqui, rapidamente, com o sol, ela vai se voltar, claro, para o lado do sol e sempre para cima. Então, ela vai se curvar naturalmente e vai começar essa escalada aqui para cima, onde eu vou pendurar por aqui. Então, nós vamos ter sempre machichis suspensos, tá? Olha só. Rapidamente, ele vai fazer isso aqui. Amanhã, provavelmente, ele já vai estar bem se curvando, tá? Isso aqui é um processo natural. Depois de plantar, claro, você precisa regar isso aqui bem, até que ela comece a escoar lá por baixo. Não tem perigo, não tem problema. Isso aqui não vai cair, tá? Então, pode colocar bastante água. Como você viu, é bem simples plantar e, claro, cultivar também machiche aí na sua casa. Uma coisa que eu esqueci de falar é que o machiche, ele vai precisar de sol direto, tá? Pelo menos 4, 6 horas de sol. Nesses lugares aqui que eu coloquei, acabei plantando alta aqui, ela vai pegar sol durante toda a manhã. Então, coloca sol e com uma média de 45, 60 dias, você já vai estar colhendo o seu machiche. Claro, essa colheita, ela ainda vai se estender por mais 60 dias. Então, é uma colheita boa, demorada e você vai estar sempre colhendo machiches fresquinhos aí na sua casa, claro, livre de agrotóxico. Claro, se você gostou desse vídeo, deixa o like e clica também para se inscrever. E se você ainda não conhece o nosso curso Horta Caseira Sem Segredos, eu vou deixar o link dele aqui para que você confira. Então, vai lá, confere o curso Horta Caseira Sem Segredos, tá? Renato Pomari Horta Sustentáveis por aqui. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.